E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a pintora Sofonisba Anguissola. Sofonisba nasceu em Cremona, na Itália, entre 1532 e 1538. Essa é a data aproximada que os pesquisadores definiram, porque a gente não sabe o ano correto em que ela nasceu. Ela é a mais velha dos sete irmãos, sendo seis mulheres, e alguma das suas irmãs, inclusive, também seguiu a carreira da pintura. Porém, a Sofonisba foi que ficou mais conhecida. A Sofonisba, pessoal, ela vinha de uma família da aristocracia cremonense. Então, desde 1909, ela já teve acesso à literatura, ela aprendeu o latim, letras, idiomas, instrumentos musicais. Tanto o seu pai, como a sua mãe e os seus sete irmãos conseguiram aí ter acesso à educação da elite da época. Sofonisba, junto com a sua irmã Lúcia e Helena, elas conseguiram estudar no ateliê de Bernardino Campi, entre 1550 e 1559. E como vocês podem ver nessa pintura, a Helena acabou seguindo uma carreira aí num convento, virando uma espécie de monge. E a Sofonisba e a sua outra irmã, a Lúcia, elas começaram a se destacar, então, na pintura. E a produção da sua irmã mais velha, a Lúcia, que, como eu falei, estava aí seguindo a carreira artística junto com a Sofonisba, em alguns momentos as suas produções se confundem aí com as da Sofonisba. Então, tem pinturas que a gente não sabe, às vezes, a quem pertence. Isso se dá também porque os estudos acerca da Sofonisba ainda são bem restritos. A gente tem poucas produções sobre a Sofonisba. Só de uns anos pra cá que a gente teve esse resgate, também graças aos estudos feministas, né, que tem esse resgate aí das mulheres, a gente tem poucos estudos sobre elas. Eu vou deixar algumas referências de alguns artigos que eu li, mas a maioria que eu vi, bastantes estudos estão na língua inglesa. É muito importante ressaltar que a Sofonisba, ela é uma mulher no século XVI. E a gente sabe, por meio de outras discussões de vídeos de mulheres aqui no canal, que não era muito fácil pra uma mulher exercer uma profissão que era exclusivamente destinada aos homens. Então, a Sofonisba, ela passou por vários obstáculos pra poder ter o seu reconhecimento. Inclusive, passa por esses obstáculos até hoje, porque a gente tem um grande trabalho árduo aí por parte de historiadores e pesquisadores pra poder reconhecer o que é sua produção. Isso se dá muito pelo fato de que ela estava muito restrita a pintar algumas temáticas, como, por exemplo, temáticas religiosas, autorretratos, também retratos de pessoas, personalidades mais importantes, como vocês vão ver, eu vou mostrar algumas outras pra vocês. Então, ela ficava restrita a esses determinados temas, porque ela não poderia, por exemplo, pintar um nu, que isso era impensável para ela, por ela ser uma mulher, né, por vários motivos, como, por exemplo, como que ela ia pintar uma pessoa, um homem nu, por exemplo. Como que ela fazeria esse estudo? Era impossível pra época que uma mulher, né, ficasse, né, no mesmo cômodo que um homem e esse homem estivesse nu. Ou que ela fizesse isso, como, por exemplo, com outras mulheres nuas pra ela pintar. Então, assim, dentro das concepções da época, né, do patriarcado, era impossível que ela fizesse esse tipo de coisa. Então, seus estudos ficaram muito retidos a esse determinado, a determinados temas. E mesmo depois, quando a sofonisba consegue trabalhar como pintora, ainda assim, ela não é reconhecida legalmente como uma pintora. E isso é uma das coisas que prejudica hoje os estudos acerca dela. Por quê? Porque ela não assinava as suas obras. Porque ela não era entendida como uma pintora. Era uma espécie de mulher que trabalhava com a pintura. Mas a profissão em si do pintor não era, ela não existia pra mulher naquela época. A gente só vai ter um reconhecimento disso aos pouquinhos. Ela tem algumas obras assinadas, mas muitas delas não são. E a sofonisba, ela vem de um contexto muito singular, né? Primeiro porque ela teve apoio do seu pai, um grande apoio pra que ela não só estudasse, mas como também pra que ela trabalhasse com essa profissão, que fosse atrás, né, disso, colocasse essa profissão acima até do casamento. Porque ela começa a trabalhar, fica muitos anos trabalhando, até que finalmente é arranjado um casamento pra ela. Então, esse apoio familiar não é algo que a gente encontra em qualquer lugar. Então, o contexto dela é muito peculiar, né? Até pra que ela conseguisse exercer sua profissão de pintora, mesmo que ela não fosse reconhecida como tal, né? Então, no início das suas produções, que é as produções, inclusive, que estão assinadas, a sofonisba, ela começa a fazer retratos da sua família, dos seus irmãos, do seu pai, altos retratos, inclusive. As suas temáticas ficam restritas ao âmbito familiar, porque é ali que ela vive. A sociedade quer que a mulher fique no âmbito privado. Então, é muito difícil pra ela que ela fizesse outros estudos, até mesmo estudos de paisagem, dentre outros, pra poder conceber as suas obras. Mas isso não impediu, de certa forma, que ela tivesse uma pintura original, né? Que ela aprendesse outros estilos na época. A gente vai ver aí a questão da perspectiva nas suas obras, a gente vai ver aí o esfumato. Então, ela tava por dentro do que tava acontecendo lá fora. Mas a gente também não pode fechar os olhos para o seu contexto e de que forma esse contexto impedia ela, né? De talvez aí estar ao lado de grandes pintores da época. De certa forma, a gente sabe que ela estava ao lado desses pintores, né gente? A pintura dela não perde em nada pra esses homens. A questão é porque a sociedade não deixava que ela exercesse isso e mostrasse ali para a sociedade que ela estava no mesmo nível que eles. A gente do futuro olha e pensa, nossa, não, realmente ela tá no mesmo nível, é uma excelente pintora. Mas, por causa da questão do gênero que era muito forte, né? O patriarcado, que ainda é hoje, né? Também muito forte. Eles não reconheciam esse valor na sua pintura. Durante a sua juventude na Itália, então, a Sofonisba, ela começa a pintar, basicamente, autorretratos e retratos da sua família, como eu falei. Ela fica aí até por volta de 1559. Um dos seus quadros mais famosos e um dos mais interessantes do ponto de vista temático é esse aí, a partida do xadrez, retrato de um grupo e de suas irmãs. Assinado e datado na borda do tabuleiro, segundo a inscrição, que vocês podem ver aí, que tá escrito As vezes a tradução aparece como virgem, mas em outras traduções também eu encontrei a palavra solteira. Vocês vão encontrar em outras produções dela essa frase também. Às vezes ela sempre vai colocar, por exemplo, a identificação como filha de almicari, né? Nas suas inscrições. Às vezes também ela sempre recorre a essa palavra, né? Virgem, que também muitas pessoas traduzem como solteira. A partida de xadrez se situa em um jardim com abertura ao fundo para um rio, uma montanha e na estreita faixa superior o céu. Então ela faz aí o uso da perspectiva, como eu falei. As três irmãs de Sofonisba são provavelmente, pela data do quadro e das idades retratadas, Helena à esquerda, Minerva ao centro e Lúcia à direita. E mais ao fundo a gente vê aí a serva. Elas estão situadas no primeiro plano, muito próximas do observador ou da própria pintora. A temática desse retrato de grupo, ela é muito curiosa, pois ela representa um momento de intimidade, né? De lazer das irmãs e ao mesmo tempo em que revela o ambiente intelectual em que elas viviam, né? Representar um jogo de xadrez que nessa época se restringia muito aos ambientes de corte, aristocracia e em larga medida ao sexo masculino, Sofonisba também demonstra que ela e suas irmãs dominavam esse jogo. A mais velha da esquerda ela está movimentando uma peça enquanto ela para para poder olhar o observador. Ela está aí com um leve sorriso, o que é muito característico nas obras de Sofonisba. A pequena Minerva, que a assiste ambas se divertindo, né? Com o jogo, já tomando consciência da discussão sobre esse jogo, ela esboça um sorriso e toda a ação é observada pela serva, que também ri, mas não do jogo, mas sim do divertimento da pequena. Sofonisba já desafia nessa sua pintura do jogo de xadrez a sociedade, porque o que acontece? Normalmente a gente vê as pinturas de mulheres sempre retratadas em cenas cotidianas ligadas ao âmbito familiar privado. Então, às vezes trabalhando, como a gente pode pensar nas obras do verme, como leiteira, tricotando, muito raramente lendo um livro, né? É sempre essas representações. E nisso ela coloca aí mulheres jogando o jogo de xadrez, que como eu já tinha falado para vocês, normalmente é destinado aos homens. É um jogo intelectual que exige estratégia. Nessa época, a gente sabe que as mulheres não eram nem vistas no mesmo nível intelectual dos homens. Então, ela está ali, de certa forma, colocando a sua opinião sobre o que ela acha disso. Uma das inovações que a gente pode reparar nessa pintura é a questão do sorriso. Quantas pinturas vocês conhecem que tem alguém sorrindo, que mostre os dentes de verdade? Normalmente o sorriso que a gente tem é o mais tipo o sorriso da Mona Lisa, mais imperceptível, o canto da boca um pouco levantado. É isso, no máximo, que a gente encontra. Por vários motivos, pessoal. A questão cultural, né? Que não era correto você retratar uma mulher ou alguém sorrindo, porque o riso era visto, muitas vezes, como algo ruim, assimilado ao diabo. Então, era mais correto, ali dentro do entendimento religioso da época, que você não sorrisse, que você fosse uma pessoa mais séria, mais casta. Também tinha a questão dos hábitos de higiene, que as pessoas nem sempre tinham os dentes muito bonitos para se mostrar. Apesar de que a gente sabe que a escovação vem desde o Egito Antigo. E isso de pintar uma pessoa sorrindo foi reconhecido pela sua época. Inclusive, o próprio Michelangelo chegou a falar que ficou impressionada a forma como ela mostrou ali a criança sorrindo. Essencialmente, uma artista feminina poderia escolher ser uma dama que pintava, com as restrições que isso implicava em termos de conduta diária e mobilidade social de longo prazo. Ou ela poderia resignar-se a ser considerada uma estranha não muito respeitável. Uma artista dama tinha acesso a um tipo específico de patrocínio. Ela podia se tornar a favorita das mulheres de uma corte ou círculo aristocrático. Mas isso limitou o escopo de sua arte. Essa parece ter sido a escolha feita pela talentosa retratista maneirista Sofonis Vangissola. Reparem que nessa citação que eu coloquei, o autor fala sobre a questão do maneirismo. É muito importante a gente lembrar daquilo que eu já discuti nos vídeos aqui no canal. Que é a questão que às vezes o artista começa pintando um determinado de arte mais renascentista, depois ele vai para o estilo mais maneirista, ele não começa o estilo de arte dele, vai até o final da sua vida, no mesmo estilo. Isso pode variar muito e às vezes varia de pintura para pintura. Então, não fiquem com essa caixinha achando que, por causa do período histórico dela que ela está, por causa do estilo da pintura dela, que ela vai sempre pintar daquela forma. E a gente não pode esquecer que ela não pinta boa parte das suas pinturas só na Itália. Ela sai ali do seu seio familiar e, por causa disso, dessa mudança de ares, automaticamente ela acaba absorvendo outros estilos de arte que não se característica apenas como estilo de arte italiana. Reparem ainda nesse quadro, pessoal, que a Sofonis Vangissola não deixou de ficar atenta às vestes das suas irmãs, as quais ela representou com atenção aos detalhes, textura, brilho, denunciando mais uma vez o status social da família. Reparem muito bem nesses vestidos, nessas pedras. E os traços dos rostos das suas irmãs são muito parecidos, elas tinham uma semelhança muito grande, mas ao mesmo tempo elas tinham suas particularidades. A gente pode reparar nos diferentes formatos dos olhos, nos tons e nos brilhos da pele. Essa atenção ao adorno das roupas foi algo que me prendeu muito, porque eu só via esse tipo de atenção aos detalhes mais na pintura do Rafael. Não sei se vocês conseguiram fazer essa ligação, vou deixar aqui uma pintura da Madalena Doni, em que ele dá muita atenção às joias, ao vestimento, aos detalhes. Nem sempre os artistas se atentam a isso. Eu vejo muito esse tipo de pintura que se atenta mais no classicismo, em que as pessoas gostam, mas que dá essa visibilidade às joias, ao vestido. E através disso a gente consegue entender um pouco do status social e de onde que essa pessoa faz parte na sociedade. Mas nem sempre, viu pessoal? A gente não pode esquecer que a pintura, a pessoa está se auto-representando e às vezes ela se auto-representa de uma forma que ela queria ser, mas não necessariamente esconde isso com a verdade. Então muitas vezes a pessoa coloca ali no momento da sua pintura a melhor roupa, a melhor joia, mas isso não quer dizer que ela realmente tivesse condição de estar sempre naquele posicionamento. A gente pode pensar numa espécie de auto-valorização de si mesmo, né? Pra você colocar ali aquela pintura, principalmente os retratos, né? Que é pra falar sobre si, pra mostrar, pra colocar na sua sala, pra mostrar pras pessoas. E muitas vezes aquilo não vai condizer exatamente como era a sociedade, como a pessoa era no seu âmbito familiar. A gente tem que ter sempre esse cuidado pra tomar sempre a pintura como algo literal, no sentido, por exemplo, da fotografia. A gente tem que sempre estar problematizando isso. Vasari chegou a ver essa obra da sofonisba, inclusive ele disse o seguinte, parecem verdadeiramente vivas e que não lhes falta outra coisa, senão a palavra. Ou seja, elas eram tão vívidas e davam uma expressividade tão grande da realidade que a única coisa que faltava pra aquelas pinturas era elas falarem, porque parecia muito real. Esse primeiro autorretrato ela fez nos seus anos iniciais da pintura. A gente pode ver aí uma espécie de exagero nos seus olhos, uma pintura um pouco mais inicial da sua carreira. Como a gente sabe disso? Porque dois anos depois ela concebeu esse outro retrato, em que ela se representa não apenas dotada dos instrumentos da pintura, mas no ato próprio de pintar. O modelo é ao mesmo tempo artista, ela tá ali na frente de um fundo neutro, diante de um cavalete, onde ela pinta uma Madonna com um menino. E reparem nesse quadro, pessoal, que de um modo semelhante a sua irmã, que interrompe a jogada do xadrez, naquele quadro que eu mostrei antes, Sofonisba afasta o pincel da tela pra poder encarar o espectador e ao mesmo tempo o espelho em que ela se observa. Essa coisa que se retratar com o espelho, a gente lembra um pouquinho do Velázquez, vocês lembram daquele vídeo? Podemos notar nesse retrato o domínio técnico da pintura no cuidado com que ela ilumina o rosto, destacando os pontos de luz na testa, na maçã do rosto e na ponta do nariz. No lado esquerdo da sua face e ao passo que o outro lado permanece ensombreado. Os olhos ainda são grandes e redondos, mas não exagerados como no retrato de 1554. Aí a gente pode vislumbrar a Sofonisba com a pequena medalha, uma miniatura de 1556 assinada. É interessante a presença desse enorme medalhão, porque ela com certeza pegou a medalha e reproduziu ela o tamanho máximo. E é tão grande que ela pode tomá-la como uma espécie de escudo com essas letras sobrepostas que oferecem uma ideia de brasão, mas de um brasão pessoal. As letras já foram interpretadas como referências iniciais dos nomes de seus familiares e da sua cidade natal. Nessa fase, a artista pode mostrar sua interpretação do mundo feminino, transformando o brasão em escudo no qual ela se protege. Essa é uma das suas primeiras obras, é o retrato da sua irmã Helena como monja. Lembra que eu falei que ela desistiu da carreira de pintora e acabou se tornando monja? Esse é um retrato que a Sofonisba fez. Por meio das roupas, Sofonisba constrói um rígido triângulo branco, cujo vértice é salientado pela pequena dobra do tecido que cobre a cabeça da monja, sobre o fundo escuro e neutro. No rosto de Helena destacam-se traços sinomônicos típicos das irmãs Aguissola, como o nariz grande, os olhos redondos expressivos e a saliência do lado superior sobre o inferior. Somente há aqui a presença do livro como marca de educação intelectual, ainda que provavelmente se trate de um livro de oração. A luz vinda da esquerda reverbera por toda a roupa e ilumina o lado direito do rosto, esquerdo para o observador no caso, né gente? Marcando os pontos de brilho no canto interior do olho e na ponta do nariz e deixando o outro lado na penumbra, como em muitos outros retratos da artista. Aqui também há um leve esboço do sorriso, que somado ao olhar penetrante, proporciona ao retrato uma força psicológica. E não sei vocês, mas eu fiz uma conexão, me lembrou muito o estilo da moça com o brinco de pérola do verme, porque ficou aquele fundo escuro e o personagem mais na frente, usando aquelas questões da sombra para poder valorizar certas partes do rosto, uma espécie de ilusionismo. Eu fiz essas conexões. Vocês acharam que ficaram parecidos? Alguns estudiosos afirmam que o seu pai chegou a encaminhar uma carta para Michelangelo, solicitando que ele enviasse alguns desenhos para Sofonisba praticar a sua pintura. Porque, segundo esses relatos, Michelangelo teria entrado em contato com as obras de Sofonisba e ficado impressionado com a forma como ela retratava a criança sorrindo. E ele chegou a solicitar que ela lhe enviasse uma foto de uma criança chorando, para que ele também estudasse. Só que aí a gente não tem relatos se ele realmente enviou para o pai dela nos estudos para que ela aprendesse, a gente não tem mais nada a respeito disso. Por causa da sua fama, então, o Duque de Cessa, a pedido do rei Felipe II, ele escreve para o seu pai, o Almirá Quanguissola, em 1559, e solicita que a Sofonisba, então, vá trabalhar na corte na Espanha. Felipe II, então, estava prestes a se casar com Isabel de Valóis, que era aí a sua terceira esposa, e ele chamou a Sofonisba para ser uma espécie de dama de companhia da futura rainha. E tudo isso se arranja e ela segue, então, para a corte em 1559 e 1560. Já na Espanha, ela assiste o casamento entre os dois e ela acaba sendo, então, dama e tutora de pintura de Isabel de Valóis, assim como de outras 14 damas por cerca de 10 anos. E mesmo depois da morte da rainha, ela ainda continuou sendo tutora de duas princesas, Isabel, Clara Eugênia e Catalina Micaela. E nesse momento que ela está na corte, ela vai restringir a sua arte a modelos mais retratistas, inclusive nem assinando por aquela questão. Ela vai como uma dama de companhia, não como uma pintora em si, por causa daquilo que eu já expliquei. E as obras desse período foram muito estudadas pela pesquisadora Mary Cooch. Ela chegou a produzir quatro artigos falando sobre as atribuições controversas, porque, como eu falei, não assinava, a gente não tinha muita certeza se as obras pertenciam à Angsola. Para poder fazer essa pesquisa e fazer essas atribuições das obras à Angsola, essa pesquisadora, ela se ateu mais aos aspectos estilísticos da pintora de Angsola, para entender como que ela pintava e fazer essa comparação, para ela ter certeza que realmente pertencia. E também ela teve acesso a algumas cartas trocadas aí entre os na corte, pelos membros da corte de Habsburgo. E, através dessas cartas, ela conseguiu entender mais ou menos quando que foi pintado, para quem que foi enviado, o retrato de quem que foi feito. E ela ficou tão famosa lá dentro do seu círculo e a sua obra foi tão admirada que ela teve muitas das suas pinturas copiadas. Uma das pessoas que copiaram artistas conhecidos foram Alonso Sanches Coelho, Jorge de la Rua, Antônio Moros e até mesmo o próprio Rubens chegou a fazer cópia de seus desenhos. E aí é muito importante a gente dizer que quando eu estou falando de cópia, eu estou falando no sentido de mímese. A cópia no sentido de aprendizado, né? O artista vai lá estudar aquele modelo, vai copiá-lo para tentar entender aquela técnica e aí ele vai reproduzir uma pintura às vezes parecida ou não. Mas a reprodução não necessariamente quer dizer a cópia exata. Porque o sentido de cópia que a gente tem hoje é o sentido de cópia de plágio, mas naquele sentido a cópia era outra coisa totalmente diferente. Na corte, então, ela se prendeu mais a retratos, principalmente retratos de Isabel de Valóis. Ela teve que se adaptar às normas contemporâneas do retrato da corte espanhol. Por outro lado, ela levou consigo algumas características das suas primeiras obras, como o interesse pela representação da intimidade do retrato e de manter na obra algum caráter anedótico que quebrasse um pouco a rigidez do ambiente cortês. ou seja, ela vai para a Espanha por mais que ela carregue com ela aquela bagagem cultural italiana e aquela bagagem artística dos modelos italianos, a hora que chega lá, ela faz com uma espécie de esponja, absorve ali os cânones da arte espanhola, agrega isso à sua pintura e começa a produzir um estilo diferente. A gente não pode pensar que ela estava alheia ao seu ambiente e também não pode pensar que ela abandonou ali o seu estilo de pintar só porque ela estava na Espanha. Sofonisba também pintou retratos de Felipe II, Ana de Áustria, a quarta esposa do rei, e das infantas Catalina Micaela e Isabel Clareugênio, além de outros membros da corte. Após a morte de Isabel de Valois, ela ainda permaneceu cerca de seis anos na corte, quando o rei tratou de finalmente arranjar seu matrimônio com um membro de uma família nova da Sicília. O nome de seu primeiro marido era Fabrício Moncada. Em 1575, Sofonisba já estava vivendo em paterno na Sicília, mas por apenas quatro anos, aí seu marido veio a falecer quando seu navio foi atacado por piratas. A pintora, então, decide retornar a Cremona e rever seus membros restantes da sua família. Porém, apenas seu irmão e a sua irmã ainda permaneciam vivos. E no caminho de volta, então, para a sua cidade, ela acaba conhecendo Horácio Leomolino e ela acaba se apaixonando por ele. A gente pode supor que ela se apaixonou porque não foi um casamento arranjado. Ela já era viúva, não tinha obrigação de se casar de novo, já tinha sua renda. Ela acaba se casando com ele, vivendo primeiro em Gênova e depois em Palermo. E a sua casa acabou sendo muito frequentada pela intelectualidade da época, pelas pessoas ali que estavam próximas à cultura que ela estava inserida. E a gente supõe que ela permaneceu pintando até o final da sua vida, inclusive lecionando pintura. Além de Vazari ter conhecimento da Sofonísma, além de o Michelangelo ter conhecimento dela, em 1624 até o Van Dijk chega a conhecer ela e visitar ela na Sicília e retratar ela muito idosa nesse desenho que vocês estão vendo aí. Nesse período, ela já estava quase sem visão e a partir do esboço que a gente sabe que eles se encontraram. E mesmo depois de ter saído da corte na Espanha, ela manteve um contato com o pessoal da corte através das trocas de cartas, a gente sabe disso. E depois ela chegou a receber visitas deles na sua casa em Gênova, por volta de 1590. E o famoso retrato Dama de Armênio ficou bastante conhecido, inclusive foi até atribuído ao El Grego. Mas como eu falei, graças a grandes esforços na pesquisa, hoje a gente sabe que pertence a ela. Sofonísma foi uma das primeiras mulheres a iniciar a luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ela lutou pelo direito de ser levada a sério como artista, da mesma forma que os homens eram levados a sério como artistas. Sofonísma transformou seu conhecimento e determinação em obras-primas de arte. Acreditado por Vazari como tendo imagens verdadeiramente realistas e elogiada por Venturi por melhorar o trabalho de seu próprio professor, Sofonísma realizou mais do que arte. Ela ajudou a elevar o estátua das mulheres a uma posição de importância igual a dos homens. Vou deixar todas as referências que eu utilizei aqui embaixo. Para mim, o melhor artigo é o que está em inglês, da Sarah Goetz. Inclusive, ela fala que o Leonel Venturi, que é aquele estudioso de arte muito famoso, que eu já falei deles aqui, principalmente no vídeo do Leonardo da Vinci, chegou a ter conhecimento sobre a Sofonísma. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like para eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque é muito importante para vocês receberem a notificação assim que eu posto. Não deixem de compartilhar esse vídeo com as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, para vocês ajudarem o canal a crescer. E muito importante também, não deixem de participar da nossa campanha do Apoie-se, porque somente através dessa campanha que a gente vai conseguir ter meios para continuar produzindo vídeo aqui para vocês. Então, se você gosta do que eu faço, se você gosta do canal, então não deixem de contribuir. O link está aqui embaixo, é só vocês clicarem. Então é isso. Beijo e até a próxima.